Olá pessoal, nós chegando com mais um vídeo para vocês. Hoje, pessoal, estamos aqui com um motorzinho de geladeira. Motorzinho aqui, a gente testou tudo ele aqui. Está com a fase da bobina queimada, então ele não está funcionando. Toda vez que liga ele aqui, ele entra em curto e não funciona. Então, eu resolvi abrir ele para ver o que tem dentro, para a gente conhecer as peças que tem dentro do motor. Se você gostou de saber também o que tem dentro, acompanhe com a gente aí e você vai estar vendo o que tem dentro desse motorzinho. O que dá para a gente aproveitar ou não. Eu já comecei cortando aqui para adiantar um pouco o vídeo. Ele é uma chapa muito grossa. Eu acho que tem um quarto essa chapa aqui. Vou ver aqui, mas está meio grossinha, está difícil cortar. Aqui a gente já varou um pouquinho aqui, vendo? Já varamos. Eu já dou umas duas, três repassadas com o disco. Agora eu vou acabar de cortar esse pedacinho. E já vou abrir para a gente ver o que tem dentro e mostrar para vocês, ok? Só um minuto aí, pessoal. Então, beleza. A gente já conseguiu varar aqui o corte dele aqui, vendo? Vou abrir aqui agora a cuia dele. Para a gente ver o que tem dentro aqui. Deixa eu ver se consigo segurar com essa outra mão. Ó, vamos abrir aqui, ó. Saiu aqui a tampinha. Limpinho por dentro, vendo? Bem conservadinho. Ó, pessoal, para vocês verem a grossura dessa chapa aqui, ó. Bem grossa, por isso dá trabalho para cortar, né? Disco novinho. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, coloquei o disco novinho, que é aquele pedaço que eu tinha aqui. Ele não estava dando conta, não. Coloquei o disco novo. Mesmo assim, ainda foi difícil cortar essa chapa, ok? Então, ele está até bonitinho por dentro, ó. Vou estar limpando essa poeirinha aqui. É, vou estar tirando aqui e desmontando aqui dentro também, ok? E vou estar vendo se dá para a gente ligar ele. Ver o que aconteceu com a bobina aqui, qual faz e queimou. E vou ver se está dando para fazer, para usar alguma coisa dele aqui. Deve aproveitar alguma coisa e vou compartilhar com vocês, ok? Então, daqui a pouco eu volto para tirar ele aqui de dentro e volto mostrando para vocês. Só um minuto. Então, está aí, pessoal. É, aqui, ó. Vou dar para vocês verem aí. Bem no cantinho aqui, ó. Ó, lá dentro desse cantinho, tem a travinha que é ligada aqui, esse conector aqui, ó. Então, a gente com a chave de fenda, a gente vai lá, despluga ele aqui, ó. Ó, despluga ele. Ele já solta. Aí tem que soltar esse parafusinho aqui, ó. Está vendo aqui que prende esse caninho? Então, já soltei o parafusinho aqui, vou tirar ele. Tirar ele aqui, ó. Esse caninho é, ó. Coloco aqui. Então, esse caninho agora, é o que é esse aqui responsável. Ó, aqui é onde está a saída de ar, pessoal. Está vendo aqui, ó. Deixa eu pegar a tampa para simular para vocês aqui. Para vocês verem aqui como que está, né? Então, ele estava assim, ó. Deixa eu ver como ele estava ali. Não, estava aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha só. Ele estava aqui, então. Correto. Então, aqui, ó. É a nossa saída de ar é aqui. Aqui também é uma entrada de ar, mas ela estava tampada. Estava amassada e tampada. Então, a entrada de ar estava sendo aqui, ó. Entrada de ar e saída de ar, ok? Aí a gente tirou a tampa. Então, aqui ficou sendo a nossa saída de ar, esse caninho, ó. Caninho é a nossa saída de ar. Então, vira ele para cá, é a que sai aqui do cabeçotinho do motor, que vai sair o ar aqui para a gente encher o nosso balão do compressor. Então, tirei aqui o parafusinho. Deixa eu ver se eu consigo erguer aqui essa mangueirinha sem quebrar ela. É... Para a gente tirar ali. Tire essas partes de dentro aqui, ok? Deixa eu ver aqui. Ele é meio pesadinho. Isso saiu aqui, ó. Saiu aqui, mas ele mostrou ali. Ah, tá. Ele mostrou aqui, ó. Saiu. Então, pessoal, está aqui o nosso motorzinho, ó. Ó, por dentro aqui. Vocês veem, está limpinho, ó. Tem um pouquinho de sujeira só ali. Eu quero ver por que que essa bobina não quer funcionar. Deixa eu queimar, está desamarrada. Estou vendo aqui, ó. Chegou, né? Desamarrada aqui a bobina, está vendo? Ó, solta aqui os barbantes. Então, isso aqui, talvez tenha gerado problema da nossa bobina, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui agora por dentro, como está aqui, ó. Tem um pouquinho de sujeira, né? Vendo lá? Aqui é um plástico aqui, talvez, da proteção da bobina. Ele até soltou aqui também. Deixa eu ver se consigo tirar ele aqui. Ó. Ele protege aqui os dois fios da bobina ali. Ó. Cheio de óleo. Coloca ele aqui. Aqui é o suporte, onde o motor é fixado aqui, certo? Tem as molinhas do pezinho dele, ó. Para não deixar ele bater seco, né? Então, ela amortece a queda do motor. O balanço do motor, ela amortece. Então, pessoal, está aí. É isso aí que a gente tem dentro do motor. Aqui é o motorzinho, que é o cabo da alimentação. E aqui, pessoal, ó, é a bobina de campo. E é bem pesadinho ele. Aqui a gente pode ver que é um compressorzinho, está vendo aqui? Uma bielinha, ó. Um virabrequinho. E uma bielinha que leva o pistãozinho para fazer o ar, né? Deixa eu ver se consigo girar ele com a mão aqui. Para vocês verem aqui. Pistãozinho trabalhando, ó. Está vendo aqui? Ó. Estou girando com a mão aqui. Vendo? E vocês estão vendo ali o pistãozinho trabalhando, fornecendo o ar. Ó. O ar vai sair, deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu ver onde é que o ar vai sair que eu tirei o parafusinho. Aqui, ó. Deixa eu ver se consigo tampar, fazer um arzinho aqui, ó. Ó. Então, para o nosso motorzinho, pessoal, vocês estão vendo aí, eu vou desmontar agora essa bobina. E ver que eu posso aproveitar dele aí. O que eu for aproveitar, eu já vou compartilhar com vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Então, até mais. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para mais abençoado. Compartilha e se inscreva no canal. Até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho